Amo-te muito Que o infinito choa Amo-te como O sabiá da praga Amo a sanguínea e deslumbrante Adora Oh, não te esqueça Que eu te amo assim Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Oh, não te esqueça Que eu te amo assim Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Amo-te muito Como a brisa aos cantos E o barco à lua Derramando luz Amo-te tanto Como amo o gosto E Cristo amou Ardentemente a cruz Oh, não te esqueça Que eu te amo assim Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Oh, não te esqueça Que eu te amo assim Oh, não te esqueça Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Amo-te muito Amo-te tanto Como a onda praia E a praia onda Que a vem beijar Amo-te tanto Como a branca pérola Amo-te tanto Almas entranhas Do infinito mar Oh, não te esqueça Que eu te amo assim Oh, não te esqueça Nunca mais de mim Oh, não te esqueças que eu te amo assim Oh, não te esqueças nunca mais de mim É a ti, flor do céu, que me refio Neste trino de amor, nesta canção Estão dos sonhos meus por quem suspiro E sinto palpitar meu coração Estão dos sonhos meus por quem suspiro E sinto palpitar meu coração Oh, dias de risonha primavera Oh, noites de luar que eu tanto amei Oh, tardes de verão de tosas Em que junto de ti amor gostei Oh, tardes de verão de tosas Em que junto de ti amor gostei Quem me dera outra vez esse passado Essa quadra de tos em que vivi Quantas vezes na lira debruçado Cantando em teu colo adormeci Quantas vezes na lira debruçado Cantando em teu colo adormeci Eu vi escutar Eu vi escutar Os meus gemidos Que até os ouvidos Irão chegar Não sejas traidora Não sejas traidora Não sejas traidora Tem dó de mim Tem dó desta alma Que te sabe amar Teu coração Não sejas traidora Não sejas traidora Não sejas traidora Tem dó de mim Tem dó de mim Tem dó de mim Tem dó desta alma E te sabe amar E te salvo. E te salve a amar Teu coração É um rochedo Esse rochedo É o meu penar Não sejas traidora Tem dó de mim Tem dó desta alma Que te sabe amar Não sejas traidora Tem dó de mim Tem dó desta alma Que te sabe amar Se tu me amas Como eu te amo Eu te prometo Não te desprezar Não sejas traidora Tem dó de mim Tem dó desta alma Que te sabe amar Não sejas traidora Tem dó de mim Tem dó de mim Tem dó da alma E te sabe amar Ainda mesmo Depois de morta Não sejas traidora Tem dó de mim Tem dó da alma Tem dó da alma Que te sabe amar Não sejas traidora Tem dó de mim Tem dó desta alma Tem dó da alma Tem dó da alma Ó lua branca Ó lua branca De fulgores E de encanto Se é verdade Que é o amor Tu dás abrigo Vem tirar Dos olhos meus O pranto Ó vem matar Vem matar Esta paixão Que anda comigo Ai por quem és Desce do céu Ó lua branca Essa amargura Do meu peito Ó vem arranca Dá-me o ar De tua compaixão Oh, vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada E tua luz então me surpreendia Ajoelhado junto aos pés de mim, amada E ela chorada, suçada, cheia de beijo E em seus lábios eu quero dar um doce beijo Ela partiu minha lua assim Ó lua branca, porque é sem dó de mim Para a solução cheia de beijo E em seus lábios eu quero dar um doce beijo Ela partiu minha lua assim Ó lua branca, porque é E em seus lábios eu quero dar um doce beijo E em seus lábios eu quero dar um doce beijo Recorda-te de mim quando cismarem Recorda-te de mim quando cismarem Recorda-te de mim quando cismarem Aquelas tardes de saudade fina Quando a lua brilhar entre os palmares Recorda-te de mim quando cismarem Quando a lua brilhar entre os palmares Recorda-te de mim quando cismarem 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 Se tiveres lembrança do passado, recorda-te de quem te ama ainda. Se tiveres lembrança do passado, recorda-te de quem te ama ainda. Quando a noite sombria e vagarosa Estendeu sobre a terra o negro manto E a lua mostrasse majestosa Recorda-te de quem te ama tanto E a lua mostrasse majestosa É por ti de quem te ama tanto Fez meu ancho na beira do rio Meu amor foi comigo orar E na rede, nas lojas de ciclo Meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora, meu Deus, vou-me embora Vou-me embora e não sei se vou voltar E a saudade das coisas de mim E meu peito vazio virá-se a minha A saudade mata gente morena A saudade é dor por gente A saudade mata gente morena A saudade mata gente morena A saudade é dor por gente A saudade mata gente morena 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 A saudade é de outro gente morena A saudade mata gente morena Ê, bonito! Ê, legal! Aquela flor que você me deu Eu guardo ainda no peito meu Aquela flor, o Zé rainha O perfume que é todo teu Se não me fez Mal me lembrar Quanto amei, bem foi amado Hoje guardo esta flor O que resta do nosso amor? Aquela flor me faz chorar Me faz lembrar Do nosso encontro oral Nas vidas noites de verão Aquele beijo O meu milagre O Senhor Que eu amei Nos vários teus E entrei o meu coração Aquela flor Que você me deu Eu guardo ainda no peito meu Aquela flor Aquela flor Não serve ainda O peito meu Que é todo teu Se não me fez Mal me lembrar Quando amei E fui amado Hoje guardo esta flor Hoje guardo esta flor Porque resta do nosso amor Não sei se é paixão, meu bem Oh amor profundo Sinto saudades de alguém Que nasceu pra mim neste mundo Hoje ela vive distante Rezando com o texto na mão Eu vivo qual o errante Guardando aí meu coração Asilada Ouça A voz de quem sempre te amou Asilada Esperança O amor foi Jesus quem criou Amar como eu te amo Querida Ninguém jamais te amou Nesta vida Pode ser minha um dia E eu serei todo teu Juntos uma quanta alegria Entre abraços e um beijo meu Não sei se é paixão, meu bem Com o amor profundo Sinto saudades de alguém Que nasceu pra mim neste mundo Hoje ela vive distante Rezando com o amor Rezando com o texto na mão E eu vivo qual o errante Guardando aí meu coração Asilada 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 Ouça A voz de quem sempre te amou Asilada Esperança O amor foi Jesus quem criou Amar como eu te amo 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 Asilada Afinal Amar como eu te amo 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 E o nosso amor se acabou Deixando em todo o pernôo A sofrada que virou Eu te vi a chorar E eu canto em segredo morrer E parti a cantar Sem pensar que por mim esqueci Mas depois veio a luz Sobre o canto esta balsa Não diz meu amor De nós dois Eu não sei qual é o mais lindo Tá lindo demais gente Os nossos olhos choraram O nosso reino morreram Os nossos lados mocharam Onde a renúncia doer Que o Senhor linda a salvagem O milho de terra brincou Mostrando a felicidade Meu destino desonou Eu te vi a chorar E meu poder serei Eu te vi a chorar 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 E meu amor